Olá, hoje eu vou mostrar para vocês duas SL, uma 63 e uma 65. Tem que dar uma olhada nesse carro. Essa daqui entrou na loja agora também. Estamos aí para vender as duas, fazer um comparativo, tá? Essa daqui, ela só está com a etiqueta da V12. Se vocês verem no vídeo aqui, V12, é só as etiquetas da V12, tá? O dono quis dar uma mexida aí na carroceria, colocou as etiquetas da V12, mas ela é uma SL 63 V8 com cara de V12, viu? O carro é muito novo, o carro está com 10 mil quilômetros. Bacana o carro. Eu vou baixar a capota dela e ligar o ronco dela para você escutar aqui o barulho dela, tá? Para você ter ideia, essa daqui é uma V8 aspirada, 525 cavalos, tá? É um carro que já é um monstro. E aí E aí E aí Vamos lá. Aqui de carbono, 2011-11, 10 mil quilômetros, carro muito novo viu, custa benefício ótimo, espaço, toda a categoria do Mercedes. Vou te mostrar um pouco aqui da S65, se você tem ideia é uma 99, diferença mínima da 63. Essa aqui é muito forte, 612 cavalos, V12, mi-turbo. Eita aí. Vale a pena, né? Essas aqui estão pedindo 379, ok? E aguarda a proposta. Ali estão pedindo 323 da SL63. E aguarda a proposta também. É isso aí, colegas. Duas joias dentro da Direct Imports aí, prontas para achar seus donos, ok? Um abraço. E aí Um abraço.